Eu tive medo, medo de que você morresse. A senhora fez isso tudo por mim. Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Obrigado. A aproximação é sentida de longe. A sua mulher e o meu marido passaram a noite juntos, sozinhos na casa do lago. Senhora, eu não tenho nenhum motivo para desconfiar da minha esposa. Nesta quinta, seis e meia da tarde. Amores verdadeiros. Amores verdadeiros.